Pé no chão, está de volta. Apresentado aos domingos e com reprise, às quartas-feiras, às 18 horas. E aos sábados, às 8 horas da manhã. A gente prepara o mate, senta na frente da televisão e ali fica assistindo para fazer a crítica. Como não? Mande para cá, para a televisão. TVNH. www.tvnh.com.br Entra lá e ponha lá a sua opinião. No meu Face, está lá. Está no YouTube, o programa. Então, entre lá e dê a sua opinião a respeito. Isso engrandece o programa, melhora. E envaidece quem trabalha aqui na televisão. Este envaidecer é de honra. Não é poeril. É um sentimento nobre. Aliás, já de pronto, o sentimento mais nobre do ser humano é a gratidão. O pior, o contrário, o pior sentimento que existe. E como tem por aí. Mas não é problema nosso, não é verdade? O senhor e a senhora, que agora estão celebrando o domingo com o churrasco preparado, vão ouvir mais música. Baile, Brasil de Bombacha, com os monarcas. De Ângelo, Ricardo Marques e Léo Ribeiro. Canção do Pescador, de Delcio Tavares, da minha autoria, com o Antônio Carlos de Alencastro. Timbre de Galo, de Pedro Hortaça e Família, de Autoria de Pedro Hortaça. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, O Gaúcho migrou para o Norte e no Norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados. E se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Só quem parte é quem sabe da dor, de deixar o seu pago e sua gente. As lembranças rebrotam ao redor, só o forte consegue ir em frente. Nos peçuelos, rolaços e aberto, e a honra de ser o que são. Os centauros das bandas do sul, hoje é o rapo criado em Galvão. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Ao chegar no torrão de seu rosto, vão semeando alegria e respeito. O trabalho em seguida dá fruto, e o fruto é um consuloso peito. Mate quente ou mate gelado, chimarrão ou cantere. Os costumes vão sendo mesclados, num país com sotaque de gente. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. Quando bate a saudade da minha, nos galvérios tão longe de casa. A cordeona resmunga num rancho, e o churrasco resmunga na brasa. No alicerce de algum CTG, onde o grande campeiro floresce. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. O Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos mundões desta pátria se acha, o Gaúcho abrindo fronteiras. ... ... Pescador prepara o bar Já é tempo de pescar Uma vela vai no mastro E a outra vela no altar A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz As boias no torvelinho Se agitam por sobre as águas Relembrando o teu caminho Na via sacra das mágoas Cada peixe representa Pão e vinho em tua mesa Corpo, sangue e água venta Do irmão pai da pobreza Herói dos dias sombrios Nas noites de calmaria Teu destino é um desafio Conto de João e Maria Tu assina pescador Tu assina pescador Decavalgar as marés Decavalgar as marés Faz o céu teu protetor Faz o céu teu protetor Se refletir aos teus pés Neste universo dos peixes Pescador onde andarás Peço a Deus que não te deixe Sem as bênçãos de emanjar A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer Segura um facho de luz A outra dá o que recebo Fazendo o sinal da cruz A mão da vela descer A mão da vela descer A mão da vela descer Muito legal Meio do corpo das selvas E em deretar De economia Carrego a cruz de Lorena E a legenda Viva e plena Da república Guarani Rio Grande Porque me agrada Este meu timbre de gato É verdade que alguns dizem Que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade E se de paz está o fruto E as esporas silenciarem Na carne morta dos folclos Todo mundo diz o que pensa Isso aprendido a infância Mas nunca esquece a voragem E as cidades de importância Se ergueram Nos alicências Nos portícias Não esqueça de outra parte Para honrar a descendência Que é tudo aquilo que muda Muda só Nas aparências E até No bronze De praça Viva a raiz Da querência Eu nasci no tempo errado Ou andei muito de prensa Dei ou de casa em da pera Fiquei devendo promessa Mas se eu pudesse Eu voltava Para onde o rio grande começa E se me chama De grosso Nem me bate a passarinha A argila do mundo novo Não tem A mestra da minha Somada Casco de touro Com água de carguidinha Rio grande Tarnatou Quatro patros de cavalo Quem não viveu esse tempo Viva esse tempo a cantá-lo Eu canto porque me agrada Este meu timbre de galo Vamos cantar todo mundo junto O rio grande é nosso E esse dinheiro E esse dinheiro E esse dinheiro Toma Rio grande Perde todo A lua grande é nosso A lua grande é nosso E esse dinheiro E esse dinheiro E o dinheiro E o dinheiro E o dinheiro Neste meu timbre de galo Bom Como o tempo passa rápido Repararam que eu estou de jaqueta nova? Graças a o Eduardo Que é quem vende Essas jaquetas Basta ligar pra ele Nesse telefone Que aparece Aí no vídeo Durante o programa E que ele Vos atende É couro verdadeiro E esta que eu estou usando E a outra que está aqui Também É da mesma procedência Especial de primeira Chegamos ao final De mais um programa Alegres Contentes Por ter contribuído Com a arte crioula Do Rio Grande do Sul Em honra A nossa gente Aliás Para Uma notícia Acabei de escrever Um trabalho Sobre o barão De Serro Azul Um Herói da pátria E está no Panthenon Tancredo Neves Em Brasília Um paranaense Que o doutor Paulo Merício Está liderando Um projeto cultural No Paraná E me pediu Para escrever Sobre este herói Acabei de escrever E mandei para ele Quando sair a música Eu trago E mostro aqui Vai ficar Muito bonito O trabalho Ficou muito bom Literalmente Literariamente Muito bom E não porque Eu escrevi Mas porque Passou pela revisão Do doutor Paulo Merício Que é professor Da universidade Lá dele No Paraná E gostou Muito Vamos proteger O meio ambiente Não esqueça disso Vamos proteger Aqui o Rio dos Sinos E todos os rios Que formam O estuário Do Guaíba Ou Lagoa Como queira O Rio Guaíba Enfim São os cinco rios Da onde vem Aquela célebre palavra Via mão Daquela coxilha ali Se enxergava O estuário do Guaíba Que são os cinco rios Chegando no estuário Gravataí Cururuaí Rio dos Sinos Taquari Jacuí E Caí Patrícia Muito obrigado Pela tua sintonia Saúde Paz Alegria Desejo sinceramente Eu voltarei novamente Se o patrão me permitir Para educar E divertir Buenos dias Minha gente Cavalo sem raça Não vai galopar Cavalo sem raça Não vai galopar Levanta a poeira Eu sai do lugar Eu sai do lugar Eu sai do lugar Vai Vai Vá 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 Vá